Gente, é o seguinte, comecei esse vídeo já revoltada, tá bom? Porque eu estou aqui com as gêmeas, Kate e Kim. E galera, é o seguinte, eu estava fazendo um tour aqui pela VL House com elas e o Fabrizis me decepcionou novamente. Então assim, estou revoltada, estou nervosa e vamos lá xingar ele, por quê? Ó, primeiro quarto, que o editor dormiu aqui, ele arrumou a cama, certo? Certo. O quarto que eu vi e dormimos, arrumamos a cama, bonitinho. O do Gorgonóide, o Gorgonóide arrumou toda a cama, certo? Certo. Agora, mostra aí o que o Fabrizis fez com o quarto dele. Olha a bagunça. Olha isso aqui. Olha a bagunça. Olha aí. Lixo. Tudo de lixo, Life Strong aqui, olha só a cama. Olha só. Não, galera, agora a gente vai ter que ir ali xingar ele, vou ter que ir lá, porque não dá, não dá para ficar bagunçada, aqui a gente não vai aceitar isso. Olha lá, eu estou gravando vídeo, vamos lá, daqui a pouco eu vou lá dar o spoiler, porque é brincadeira, gente, brincadeira. Olha a minha cara. Fabrizio, vamos ali. Vamos, mãe. Temos uma conversa muito séria para falar com você. Quem? Não, calma. Você e quem? Eu e o Vitor, porque não dá, não. Todos nós. Aí, ó, as gêmeas também ficaram revolvidas. Vitor Lélio, temos um esporro para dar no Fabrizis agora. Ah, mais um? É, sabe por quê? Aí eu fui dar um tour para as gêmeas na casa, todos os quartos com a cama estendida, arrumado e o do Fabrizis está uma bagunça. Até agora? Até o Gorgonóide arrumou. Não, está uma bagunça. Então, peraí que nós já vamos puxar um outro vídeo para fazer essa questão aí. Vai arrumar a cama, não tem nada de dar a cama ficar desarrumada, não. Não, o quarto do Gorgonóide, galera, estava arrumadinho, ele estendeu a cama, dobrou, aperta. Que brincadeira. Esqueceu, não existe esquecer, não. Não existe. Porque eu acordei e já fui. E olha como é que está minha mão, hein? É. Mirandinha de novo chegando na área aí. Com o quê? Com as compras, né? Muita coisa, hein? Só compra, só gasto. Só compra, só gasto? Nuno, você está doida aí. Não, acabou até o mito do cartão. Nossa. Lélio já ficou sabendo disso? Já, já ficou sabendo. Só não me respondeu. É uma pedrada. Aí, ó. Ah, os galões da Barato de Suplemento chegaram. Olha que coisa mais linda, galera. Barato de Suplemento já com galão, litrão, não tem como errar. Ok, vem cá. De presente para você. Sério? Da Barato de Suplemento daqui a pouco eu dou para a sua irmã. Aí, a gente traz algumas coisinhas, você ajuda a gente a levar? Eu ajudo. Nossa, beleza. Aí, daqui a pouco, ó, galera. Lata de lixo, tal, 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 e várias coisinhas. Ah, o moleque está doido para jogar bola. Ah, tá. Gente, olha isso aqui. Vi para lá dar os pontos. Olha isso aqui. Era um lixo que estava no quarto dele de ontem para hoje. Olha só. Vê esse pote. Vê esse pote, gente. Vê esse pote. Por que era, né? E ele falou que era a casa do Correio. Não, hein, Ki? Seguinte, tem um presente para você. Que eu tenho para a sua irmã. Agora, um para você. Obrigada. Aí, tem que lavar, tá? Porque acabou de chegar. Você lava, pode enxergar lá, fica à vontade. Obrigada. Para que você comece. Galera, aqui, ó. Comendo aqui agora. Churrasquinho do Mercadão da Casa. Aí, eu coloquei só uma saladinha, né? Gostoso, né? Não sei, vou comer agora. Vocês não comendo ainda, não? Não. Come aí, tá gostoso, tá bem bom. Deixa eu ver o pratão dos leves. De boa, né? De boa. De boa, sim. Suar na nave. Muita coisa. Kim, já tá terminando aí. Tá abando, tá abando aqui. Só eu que fiquei por último, que é... É quente ou quete? Qualquer um dos dois. Mas qual que você gosta? Ah, gatinha. Quete. Quete. Tá, quete. É bom que lembra um gatinho mesmo. Né? Estamos aqui nas produções. Arthur Braga. Já foi. Já foi jogando na piscina. Empurrado. Tá isso. Daqui a pouco vai entrar na piscina, certo? Certíssimo. Não trouxe biquíni, mas na próxima você traz, né? Claro, agora que eu tô sabendo, vou trazer biquíni direto aí, ó. Isso aí. Kim. Kim. Olha, ele ainda me deu um spoiler aqui do nome. Eu não vou errar mais, eu prometo. Se eu errar, não é porque eu não conheço vocês, é porque eu confundi os nomes. A gente sabe que se chamar a outra e tiver só eles chamar de quem, ela responde, né? Mas o problema é quando tem as duas, né? Eu sei se eu fichar de quem, eu respondo também. Vocês vão ficar aí, pular na piscina. Vamos pular na piscina, jogar um basquete, dar um treino. Fazer o dia valer a pena, né, gente? Isso aí, galera. Segue lá, Kim e a Cat lá no Instagram também. O Bora acabou de quebrar o primeiro copo da casa. É, Bora! É, Bora! Como você se sente? Quebrado. Não, a gente tava aqui, na boa, tirando uma fotinha. Aí o Felipe olha pra gente no lado e... Ó, Felipe, eu não vou te ajudar a vestir, limpar, porque eu sou de calma. A vestir, a vestir, a calma. Gente, parece que eu tô bêbada, mas eu não tô bêbada, não. É só porque eu tô embolando por causa das falas. Tá animada. Tô animada, tá animada. Thaís me carregando aqui, ó. Eu jurava que ia cair. Não, bom de novo que eu te seguro mais alto. Ó, Arthur, agora você vai gravar aqui, ó, pro YouTube. A Thaís me carregando. Foi melhor que o bumerangue, hein? Então, galerinha, é isso. Estamos aqui na tarde de sol, na VL House, todo mundo aqui. Daqui a pouco a gente vai jogar um joguinho de basquete cabuloso aqui, hein? E o primeiro churrasco fit da VL House aconteceu. E não poderia ser diferente sem um copo quebrado, né? Galera, fiquei feliz demais com o Mercado André's Carne, acrescentando aí pro nosso churrasco fit. Churrasco de qualidade, carne de qualidade e muito delicioso. E o primeiro churrasco fit. É o seguinte, eu vou ter que xingar o Fabrizio de novo. E eu tô ficando cansada, sério mesmo. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá conversar com ele, porque assim não dá. Não dá, velho. Olha aqui, ó. Olha, ó. Deixou a garrafa aqui, ó. Com suplementos. E depois vai jogar fora. E aí, o desperdício. Quem passou a fazer suplementos? Por que deixou aqui, bagunçada, a garrafa? Ô, Fabrizio, é com você mesmo. Você mesmo. Aprendeu alguma coisa com os porros que o Vitor te deu? Eu aprendi. Aprendi. Aprendeu o quê? Aprendeu. Arrumar minha carne. Não, é só arrumar sua carne? Não, é não deixar bagunçada. Não deixar bagunçada? Uhum. E por que você deixou jogar antes? Porque eu vou fazer cardio. Porque esse é seu, não é? Porque eu vou fazer cardio. Eu tô tomando. Então você vai tomar isso aqui? Eu vou tomar. Mas, ó, seguinte, quando você sair da academia, você leva. Não, eu não quero dizer que... Não, ué, a gente ficou aqui treinando mais de três horas. Então, mas eu ia fazer cardio. Você poderia ter levado, ser gelado pro negócio. Não, porque eu ia fazer cardio. Deixado a garrafa lá em cima. Não, porque eu ia esquecer, eu ia fazer cardio. Ah, tá. Então, beleza. É, eu ia fazer cardio. Então, quando acabar o cardio, você vai pegar e guardar. Porque dormiu aqui isso aqui. Não. Vai falar que não dormiu. Não dormiu, não. Não dormiu aqui. Eu não fiz cardio de manhã, eu fiz aqui assim. Como que eu vou tomar a Menopower? Não dormiu aqui. Não. Não. Não dormiu aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto